Boa tarde galera, eu vou gravar aqui, deixa eu parar o som aqui, porque vai cobrar dias autorais e a gente não tem dinheiro pra pagar dias autorais pra ninguém, porque tá bom aqui. Aqui é a minha sala, onde a gente grava as coisas aqui, aqui é minha esposa, onde ela faz o crochê dela bacana e tal. Aí também internet ali, livros, esses livros aí, livros de autoajuda, livros de psicologia, livros, a gente, bloco de anotações e tal, algumas coisas que a gente faz aqui, carregadores e tal. Meu neto aqui, a televisão aqui, a foto do meu neto, a televisão aqui, a gente tá escutando jovem guarda aqui. Olha aí meu DBBOX e tal. Aqui são certificados da minha esposa, que ela fez vários cursos. Ayrton é meu irmão, hoje sou eu. A foto do nosso casamento, eu, meu irmão, minha cunhada, nós dois aqui, minha carteira de minha passagem, de passagem de idoso, já sou idoso também, minhas netas aqui, criança, meus irmãos, todos os meus irmãos aí, meu pai, minha mãe, meus filhos e minha esposa, meus netos e crianças, e hoje eu já tô com 18 anos e pouco, esse daqui do lado aí, o Maurinho, é esse aí, que é o da aeronáutica. A parede onde eu rabisco as coisas aqui, ó, e tal. Falta pintar aquele lá do Karatê, faço essas rabiscages todas, a minha esposa aí. O brechó aqui você já conhece, o brechó aqui é o nosso. Quem me segue já conhece o brechó aqui, já conhece a gente, já sabe que a gente... É aqui que a gente grava, é aqui que a gente fica, é aqui que a gente passa a maior parte da nossa vida, é aqui na sala. Lá pra dentro tem muita coisa aí, é grande e tal, mas isso não é o caso agora. O importante é que hoje é sábado, mesmo amanhã em Natal, a gente tá revendo coisas do passado, coisas boas, coisas vividas e não vividas. É, é isso. É nó, véi, sabadão. Tamo junto, galera. É nóis. Feliz Natal a todos. Dá um Feliz Natal pra galera aí. Feliz Natal, gente. É isso. Felicidade a todos.